Quero alguém que me mereça, alguém que nunca se esqueça Que sou árvore semeada de bom ar Do caule, sou maré que eu desaterra Pois nasci nessa floresta, rodeada de festa que a natureza me dá O prazer sente de ouvir e me manifestar Solidão já é maldade pra quem tem a chama acesa No capricho da saudade, não se dispensa com o cheiro Seu carinho e amizade são bem-vindos, meu bem Antes, agora, tudo ao maior, não sei Solidão já é maldade pra quem tem a chama acesa No capricho da saudade, não se dispensa com o cheiro Seu carinho e amizade são bem-vindos, meu bem Antes, agora, tudo ao maior, não sei Vem despertar os rios sentidos, meus motivos Virão de peixe com pimenta, brincozinho Devagarinho se compõe o refrão Quando me entrego, é por inteira, meu irmão É de momento, pois eu sou, camalia, o pacão, o pacão Vou te contar, vou te dizer, joga comigo o que eu quero aprender Vou te contar, vou te dizer, sou capoeira e maculele Vou te contar, vou te dizer, sou capoeira e maculele Solidão já é maldade pra quem tem a chama acesa No capricho da saudade, não se dispensa com o cheiro Seu carinho e amizade são bem-vindos, meu bem Antes, agora, tudo ao maior, não sei Vem despertar os rios sentidos, meus motivos Virão de peixe com pimenta, brincozinho Te pagarinho se compõe o refrão Quando me entrego, é por inteira, meu irmão É de momento, pois eu sou, camalia Eu vou Vou te contar, vou te dizer, joga comigo o que eu quero aprender Vou te contar, vou te dizer, sou capoeira e maculele Vou te contar, vou te dizer, joga comigo o que eu quero aprender Vou te contar, vou te dizer, sou capoeira e maculele Moça Tiracó, chinelo de burbu Se ela fosse um estrelho, seria o parceiro do sul Moça Tiracó, chinelo de burbu Se ela fosse um estrelho, seria o parceiro do sul Moça Tiracó, chinelo de burbu Se ela fosse um estrelho, seria o parceiro do sul Capoeira Capoeira Capoeira